E aí pessoal do meu canal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Meu nome é Júnior Rodrigues e hoje eu vim trazer mais um vídeo aqui para o nosso canal. Pessoal, hoje eu quero mostrar para vocês como está hoje a minha hidroponia. No último vídeo passado eu mostrei para vocês o que estava acontecendo com a minha hidroponia, uma coisa que acabou afetando as minhas plantinhas. E hoje eu vou mostrar para vocês aqui como está hoje a minha hidroponia, o problema que eu estava tendo aqui, aparentemente eu já consegui resolver. Ainda não está 100% certeza, mas pelo menos 99% está resolvido. E hoje eu quero estar aqui mostrando para vocês. Pessoal, olha só como está a minha esmodinha de alface, que não estava desenvolvendo. Vou mostrar para vocês a raiz aqui, foca aqui. Está vendo? Está bem verdinha, branquinha as raízes, não está queimando mais. E isso aí pessoal, tinha deixado minhas mudinhas muito murchas e atrapalhou o crescimento das minhas plantas. Mas graças a Deus, hoje como vocês podem ver, olha a salsa aqui como está bonita. Vou tirar uma salsa aqui e vou mostrar para vocês. Olha aqui, olha como a salsa está bonita. Olha a raiz da salsa, né pessoal? Isso aí, graças a Deus eu consegui resolver esse problema aí. E eu vou falar para vocês qual foi o problema. Vou tentar colocar aqui, pessoal, para senão se ficar fora da água, né? É chato demais para colocar, mas beleza, colocamos aqui. Então pessoal, aqui nós temos o coentinho. Mostra aqui o coentinho, como está aqui. Aqui tem um coentinho, né? Olha para vocês ver que bacana, como está verde, olha. Muito bonito, ali tem mais coentinho do outro lado. Aqui está a minha salsa, aqui como está a salsa. Aqui tem os canteiros no meio de alface. Alface roxa. Olha como que está aqui as raízes da alface, olha. Está desenvolvendo agora, bem bonita. Graças a Deus, essas mudinhas aqui são mudinhas novas e estão bem bacanas. Vou mostrar aqui outra para vocês, olha. Como que está o desenvolvimento das raízes da planta. Aqui eu plantei mais, pessoal. Aqui tem mais coentinho, tem salsa, tem agrião ali do outro lado. Vou mostrar aqui para vocês a minha bandejinha de agrião. A bandejinha eu estava plantando aqui agora, né? Meu pé de couve, pessoal, olha que maravilha. Então eu coloquei esse pé de couve, é um sozinho, porque eu fiz um experimento, né? Para ver como que ia sair o couve aqui na minha solução. E graças a Deus, olha para você ver como que está lindo esse pé de couve. Olha as folhas. Se Deus quiser, eu quero ver se eu faço uma bancada todinha de couve. Porque, pelo que eu vi aqui, o couve sai até melhor do que no chão. Aqui está minhas outras partes de alface, né? Passa aqui para o lado de cá, aqui, tu. Agora eu vou mostrar aqui para vocês como que está a minha hortelã. A hortelã aqui é toda cheia de folhas. Olha que maravilha que está a hortelã, né, pessoal? Temos aqui as alfaces também. Essas alfaces aqui, aquelas velhas, como vocês viram, já deu uma recuperada boa, né? Mas aqui eu vou ter que tirar e deixar só as novas. Vou mostrar aqui para vocês. Olha aqui a raiz, olha que maravilha que está agora, olha. Recuperou bastante. Esse aqui é o restante daquelas alfaces que eu mostrei para vocês que estavam com problema. Agora, eu vou falar aqui para vocês o que foi que eu fiz. Então, pessoal, o problema que tive aqui na minha hidroponia, foi o píntio, né? A minha região é uma região muito quente. E o píntio acabou que entrando aqui todo o meu sistema. Graças a Deus eu consegui resolver isso aí, né? Aparentemente já está resolvido o problema. Vou estar filmando para vocês aqui daqui mais alguns dias, para que essas plantinhas realmente desenvolveram um tamanho maior. Mas eu já queria aqui estar mostrando para vocês que está resolvendo o meu problema. Então é isso aí, pessoal. Não se esqueça de inscrever aí no canal. Deixe seu like, beleza? Comenta alguma coisa aí, pessoal. Alguma experiência que vocês já passaram. Alguma dúvida de vocês também. Estamos aqui para responder, né? À medida do possível. E é isso aí. Um forte abraço. Fica com Deus. E até a próxima. E aí